M.C. Marconi é oficial Diferente do que antes Eric na voz É mais um hit S.L. no beat é o crime Ela é blogueirinha Influência digital Nós é maluqueiro, pique só os dogmas Liberma da C.Way Oitão na cintura Corda no pescoço, acabo com tua postura Corda no pescoço, acabo com tua postura A gente tá de cá de no pé, enrolado Uma vela com cintura, é maluca Tudo puta, tudo puta, adiluxo Pra malzinha no Instagram, boqueirinha Tudo trepadeira, joga numa bunda Tudo puta, tudo puta, adiluxo É maluca, tudo puta, tudo puta Adiluxo, tudo puta, tudo puta Pra malzinha no Instagram, boqueirinha Tudo trepadeira, joga numa bunda Cai numa bunda, cai numa bunda Ruta, 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 ruta Pra malzinha, malzinha no Instagram, boqueirinha Tudo trepadeira, joga numa bunda Ritima vela, ela explota Porque lá ela tem conteúdo Maria Miriam, a gente fofoca Mulher, isso a bote, ela é um tempo escuro Ela saudade, tá pra pagar Só pra pagar Que na saudade é Famosinha no Instagram, boqueirinha Tudo trepadeira, joga numa bunda Famosinha no Instagram, boqueirinha Tudo trepadeira, joga numa bunda Ela é blogueirinha, influência digital Nós é maluqueiro, pique só os dogmas Viberma da Seway, oitão na cintura Corda no pescoço, acabou com tua postura Corda no pescoço, acabou com tua postura Quem já tá de cate no pé, embolar numa vela com supiranha maluca Tudo puta, tudo puta, a de luz, uma tudo puta Fá malzinha no Instagram, boqueirinha, tudo trepadeira Jogar numa bunda, tudo puta, tudo puta Fá malzinha no Instagram, boqueirinha, tudo trepadeira Jogar numa bunda, jogar numa bunda, jogar numa bunda Fá malzinha no Instagram, boqueirinha, tudo trepadeira Jogar numa bunda, cair de papel, elas brotam Fá malzinha no Instagram, boqueirinha, tudo trepadeira Jogar numa bunda, jogar numa bunda Fá malzinha no Instagram, boqueirinha, tudo trepadeira Jogar numa bunda, fá malzinha no Instagram, boqueirinha, tudo trepadeira Jogar numa bunda, cair de papel, elas brotam Porque lá ela tem conteúdo, Maria Milsa, diz que fofoca Onde você não sabe, ela é o mesmo Ninguém tá aguentando com ele não Ser ele no beat Safado Ai Só sai conheçado e rola e ponto Aprendida Legenda Adriana Zanotto